Aqui é o Ocherio Pantelli! O treino foi bem bom, né? A viagem também conseguimos chegar bem, graças a Deus. E estamos aí agora, vamos perder o peso agora. Foi uma luta bem dura, né? Apesar de ter durado pouco, ele me cortou, eu cortei ele. Devei sorte que o corte que eu fiz nele foi maior. E eu estou sempre em busca de melhorar o meu jogo para que venham mais vitórias assim. O Ocherio Pantelli! Eu sei que ele é um lutador bem completo, né? Bastante testado, né? Duro. Acho que vai ser uma luta bem dura aí. Eu não pretendo fazer um jogo agarrado, né? Mas, né? Aí a gente vai vendo na hora, né? O que vai acontecer. Galera aí que torce por mim, muito obrigado, primeiramente. E vamos torcer sábado aí para mais uma vitória na UFC. Se Deus quiser, vamos ser que salitamos. Música Música Música